Viu? Nossa! E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje é dia de velocidade. Vamos jogar novamente com esse carro aqui, que foi o carro que eu rampei o mapa do GTA inteiro, mano. Pra quem duvida, tem o vídeo aí no canal. Bom, esse carro, ele é um carro que quando você vê assim, não parece ser um carro real, né? Até porque, dizem que é o carro mais rápido do mundo, será ou vai ser o carro mais rápido do mundo. Mas é um prototipo, velho, um prototipo, sei lá como é que você fala. E já imaginou um carro pegar 300, 300 milhas por hora? Quanto que dá 300 milhas por hora? Coloca aí nos comentários, mano. É uma parada insana mesmo, mano. Ó, 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 bati meu... Bati meu carro caro. E é um carro de Dubai. Eu vou mostrar pra vocês aqui, algumas paradas falando dele. Ó, o carro de... Revelado, Devil's... Devil's 16. É... 5 mil cavalos de insanidade máxima de 560 km por hora. Tá aí, ó. Existe o carro, mano. 560 km por hora. Isso aqui, sem alterar, galera. Aí, ó, tá o carro aí, ó. O cara mostrando o vídeo aqui do carro. Agora, tem que fazer o teste pra ver se realmente ele pega na rua, né? Ó lá, ó. Devil's 16, a lenda. Olha só que lindo, mano. O carro. Já imaginou? Chegar a 560 km por hora. Acho que alguém já conseguiu pegar isso, velho. 560 km por hora? Eu não sei não, hein, mano. Bom, seguinte. A gente vai descer a mega rampa. Com esse carro aqui. E... Vamos ver quanto é que ele pega descendo a mega rampa. Não sei se esse bico dele vai deixar eu passar. Mas a gente vai tentar. Então, seguinte. Vamos carregar aqui. Mano, quero uma rampa aí que vem do espaço, tá ligado? Passa do limite do mapa. Mas o cara fez a rampa toda bugada, galera. Eu vou ver se eu uso ela. Mas pra isso, pra mim usar ela, eu vou ter que mexer nela. Vou ter que consertar. Vou ter que nivelar. Porque ela tá toda zoada. E a gente pode ver aí depois quanto de velocidade. Mano, a parada já começou a bugar o jogo aqui, velho. Meu amigo. Tô achando que é esse carro. Vamos ver. Vamos descer. Essa rampa aqui é alta também, mano. Essa aqui é altona também, velho. Vai. Vamos ver quanto é que ele pega aqui. 300. Nossa, o bicho tá gritando. 539. Vai bater. Nossa, mano. Ele travou. Ele travou, velho. No 539. Galera, como eu disse, foi esse carro. Com esse carro, eu tive audácia de rampar o mapa do jogo. Então, o bicho é bruto. Lógico, eu tive que fazer umas modificações nele, né? Tive que fazer umas modificações pra ele fazer esse feito. Mas deu, mano. Deu pra rampar o mapa do jogo. Vamos ver se é outro. Ele passou mais de 500 quilômetros por hora. Certo? Mas a gente vai... O que eu fiz aqui? Outra coisa é garagem, mano. Não é garagem, não. Eu vou pegar outra rampa. Mano, meu jogo tá travando demais. Tem uma rampa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ela é... Olha, se for a gente que o jogo tá travando. Não fecha o jogo, pelo amor de Deus. Preciso trabalhar. A gente pode dar uma mexida nele. Liberar a velocidade, tá ligado? Porque... A velocidade tá travando, mano. Aí não é legal. Isso aí é o jogo que trava. Vou tentar subir. Será que sobe? Caraca, vai subir. Nossa! Quase, moleque! Olha onde chegou. Eu vou pegar o controle, porque aí... Eu consigo controlar ele. Melhor do que o do mouse do teclado. Ó, porque aqui, ó. Você pode ver que ela tem um... Vai, grudou. Ela é mais inclinada. Ah, 300ão, 400ão. Essa aqui é a mais de boa, mano. Essa aqui é a mais de boa. Ela não pega tanta valor, não. Seguinte, galera. Vou tentar dar uma editada na velocidade dele aqui. Pra ele passar desse... Pra ele passar dessa velocidade aí que a gente tá atingindo, beleza? Seguinte, carro editado. Primeiramente, vamos testar aqui pra ver se vai subir. Sobe de boa, mano. A 400 quilômetros por hora. Olha isso. Ah! Subiu. Caraca, subiu, mano. Meu amigo. Subiu, velho. Subiu de boa. E a outra? Aquela outra rampona lá, embaçada. Será que ela... Ele consegue subir? Vamos ver. Vamos ver. Ó, a primeira marcha. 600. 700. 800. 900. Pegou mil. Pegou mil, pegou mil, pegou mil. Caraca, olha o livro. Arrancou o bico do meu carro, velho. Caraca, arrancou o bico do meu carro, velho. Olha isso. Cara, pegou mais de mil quilômetros, certeza. Certeza. Seguinte, eu vou instalar aquela... Inclinadona. Eu vou tentar subir com esse carro. Será que a gente sobe, mano? Se subir vai ser épico, cara. Galera, carregamos ela. Olha só. Essa é a rampa mais... Mano, descer? Eu acho que eu já desci ela, se eu não me engano. Olha lá. Caraca. Mas dessa vez, eu vou tentar subir, mano. Eu acho que eu tentei subir... Com o carro foguete, se eu não me engano, mano. Se eu não me engano. Vamos tentar descer. Parece que tá vindo mais um carro foguete aí. Deixa eu reformar meu carrinho aqui. Aí. Vamos lá, hein. Será que vai? Nossa. Não, ele saiu. Caraca, moleque. Eu fui muito torto. Pera aí. Caraca, mas foi longe, hein. Foi longe pra caçamba. Vamos pilotar no controle aqui, vai. Vamos voltar pro controle. Vamos voltar pro controle. Apesar que ele patina muito quando ele acelera, velho. Vamos ver se a gente consegue, hein. Vai, vai ser a última vez. Eu não vou nem descer, velho. Ele vai pro lado sozinho. Caraca, vai subir. Tá perdendo o velô. Vai, 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 vai. Vamos ver onde eu cheguei. Nossa, tá muito longe ainda, mano. Caraca. Acho que não sobe não, mano. A não ser que tenha uma distância legal. Talvez subiria, eu acho. Se tivesse uma distância da hora, acho que subiria. Então, enfim. Vamos descer, então. Vamos tentar descer aqui. Naquela maciota de sempre. Acho que eu tô com o Franklin. Beleza. Vai. Mil! Mil quilômetros por hora. Mil, amigo. Galera, esse foi o vídeo. Eu vou tentar editar a rampa lá. Arrumar ela. Desce do espaço. E aí a gente vê com esse carro aqui descendo do espaço. Vai ser bem louco. O carro é brabo, mano. O carro aqui é brabo. Nossa. Ele pega uma velocidade absurda, mano. Nem todos os carros conseguem atingir a velocidade. Mesmo editando, tá ligado? Desse carro aqui. Eu vou ver se eu bato o recorde lá do gringo. Que foi 12 mil quilômetros por hora. Talvez eu faça com esse carro aqui. Quem sabe. Tem que fazer uma rampa nova. Bom, galera. Você joga um GTA V online e precisa de grana e dinheiro. Para investir, comprar. Fazer tudo dentro do jogo. Vai aqui na descrição. A ShakeMods resolve o seu problema financeiro. Bom, até a próxima. Valeu. E... Vai. Mais uma vez. A última. Caraca. Olha isso. Ah, não vai, velho. Fui. Fui.